Iniciando a entrevista coletiva com o lateral direito Vidal. Vidal, primeira pergunta. O Botafogo vai para o décimo jogo no primeiro turno. Até agora tem 11 gols contra. Você acredita que a defesa tricolor tem mantido boa média de gols que tomou na competição ou tem que melhorar mais? Bom dia. Eu acredito que a nossa equipe tem trabalhado muito forte para evitar esses gols. Então, creio que a gente está melhorando, está evoluindo. Claro que tem algumas coisas a serem corrigidas, isso é normal no futebol. Então, é algo que a gente tem se cobrado dentro do vestiário. Principalmente nós, a defesa, a gente tem se orientado um ao outro para que isso não venha a acontecer mais. Talvez possa ser uma média boa, mas a gente tem que sempre pensar em evoluir e melhorar. A próxima pergunta para você, Vidal. No jogo passado, o Botafogo tomou um gol com a bola adversária saindo da lateral direita. Quando havia no time dois jogadores da posição, você e o Tássio. Essa dobra nas laterais, do lado direito, te atrapalha ou ajuda? Eu não vejo problema algum disso acontecer. Eu acho que quem está na posição e quem estiver ali tem que cumprir e fazer o papel muito bem, desempenhar muito bem o papel. Inclusive, em 2019, no Juventude, por exemplo, a gente teve essa dobrada de lateral. A gente foi muito feliz. Conseguimos um acesso. Então, acho que é manter, corrigir o que tem que corrigir e melhorar. Como a gente tem se cobrado na defesa ali, na hora de tomar alguns gols também, que é erro nosso também. A gente tem que estar sempre cuidando e se orientando em relação a isso. Então, é crescer junto, um ajudando o outro, para que a gente não venha estar sofrendo esse tipo de jogado, ainda mais no último jogo, da forma que foi. Fica uma dor, fica algo que a gente tem que estar melhorando. Então, acredito que a gente está no caminho certo. Vidal, como você está se sentindo na parte física? Percebemos que você tem pedido para sair nos últimos jogos devido ao desgaste provocado por logística de viagens e pelas próprias partidas. A sua recuperação tem sido mais lenta em relação aos demais jogadores? O que você tem feito para sentir menos esses reflexos? Em relação à parte física, estou me sentindo muito bem. Não tenho problema algum com a parte física. A minha recuperação está sendo igual à de todos aqui do clube. Então, os jogos que eu saí foram por opção técnica. Então, tem que ser levado em consideração também. Claro que exige também o cansaço, a parte de viagem, de descanso. Então, acho que a gente está observando bem, não só a mim, mas a todos que estão também um pouquinho machucados, estão voltando de lesão, acho que tem que ter um cuidado especial. Mas no meu caso, foi por opção técnica. Então, estou no meu melhor, sem me cuidar. Eu sou um cara que já demonstrou no passado também, desde a minha chegada no passado, que eu fiquei meses em casa e cheguei aqui e consegui jogar. Então, a minha parte física não influencia em nada e estou me sentindo muito bem. Vidal, esse começo de campeonato do Botafogo cria uma expectativa de um time brigando rodada a rodada pelo acesso. Gera uma certa surpresa esses 16 pontos conquistados em 9 partidas? E qual o fator preponderante para esse ótimo início de competição? Surpresa, acho que não, porque a gente trabalha para isso. Acho que a nossa equipe tem suportado muito bem as condições do jogo, fazendo leitura do jogo muito bem. Então, tudo aquilo que a gente vem fazendo dia a dia está dando resultado no campeonato. Isso não é mérito adversário, principalmente é mérito nosso, a gente está fazendo por merecer. Então, eu fico muito orgulhoso com o que a gente tem feito até aqui e fica um grande pensamento para que a gente possa cada vez mais estar evoluindo, crescendo dentro da competição e com certeza a gente tem demonstrado isso na competição. Então, é manter com os pés no chão, cabeça boa para que a gente possa conquistar também o nosso objetivo dentro da competição. E a última pergunta para você, Vidal, após várias partidas consecutivas como titular, você acredita que estar vivendo seu melhor momento no Botafogo? Eu penso que sempre tenho muito a evoluir, né? Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho desempenhado, acho que nunca vou ficar também. Essa sequência também me dá mais confiança, me dá mais motivação, ainda mais da forma que está sendo o clube, todo o suporte que eles estão dando para a gente estar fazendo um ótimo papel dentro de campo. Então, eu fico feliz de estar representando o Botafogo, é um clube que tem crescido nesses últimos anos e a gente fica muito feliz de estar representando essa camisa. Então, acho que não vou falar que é o meu melhor momento, porque eu sei que o melhor momento no final do ano a gente vai estar comemorando e falando que esse sim foi o momento certo de comemorar. Então, fico feliz por isso, de estar representando e espero continuar dando sequência e vestindo muito bem as cores do Botafogo.